A figura a seguir, a parábola do plano, é a representação gráfica da função, a função quadrática. Os pontos tal, 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 são pertencentes à função. Logo, a soma dos coeficientes de A, B e C dessa função vai ser igual. Agora, você, com certeza, vai abrir o beiro. Lágrimas vão rolar. Por quê? Você está engessado. O que vem na tua mente? Pô, Marcão, vou ter que montar aí um sistema, partir para o braço. Cara, isso não é de Deus. Começa a reclamar, né? Pô, isso não é de Deus. Como é que eu vou fazer se cair na minha prova? Então, cara, preste atenção, que eu vou te passar aqui uma dica ouro para você matar esse tipo de questão. Primeira coisa, eu vou acender aqui os valores. Aqui é o menos 1, aqui é o 3, aqui é o 1 e aqui é o menos 4. Os valores que interessam para a gente, beleza? Beleza? Menos 1, 3, 1 e menos 4. Primeira coisa, uma situação que o aluno não sabe. Aqui está na forma polinomial. Só que eu vou colocar a função do segundo grau na forma fatorada. Y é igual a A, que multiplica X menos X1, que multiplica X menos X2. X1 e X2 são as raízes da função do segundo grau. E as raízes, eu já falei para você numa questão anterior, ela está sempre no eixo X. É a interseção do gráfico com o eixo X. Então, a interseção do gráfico com o eixo X é justamente nesses dois pontos aqui, onde está o menos 1 e o 3. Então, menos 1 e 3 são as raízes da minha função. Então, eu já vou substituir ali. Ficaríamos com o seguinte, Y igual a A, que multiplica X mais 1. Por quê? X1 é negativo. Só que quando eu jogar ali, olha o sinal de menos. Menos com menos, vira mais. Então, vai ficar X mais 1. Então, aqui vai ser sempre o contrário. X, deixa eu até sinalizar aqui para você, olha. Esse é o X1. E esse cara aqui é o X2. E aqui vai ficar X menos 3. É sempre o contrário. Legal. Já estou quase lá. Para matar a questão, falta achar o A. Como é que eu vou achar o A? Eu vou pegar um ponto do gráfico e vou substituir na função. Lembra? Eu sempre falo isso. Função rima com substituição. Esse ponto aqui é o vértice da parábola. O que significa isso para a gente? Quando X é 1, o Y é menos 4. Então, eu vou substituir. No lugar do X eu coloco 1. E no lugar do Y eu coloco menos 4. Então, vai ficar ali, olha. Menos 4 é igual a A que multiplica X mais 1, ou seja, 1 mais 1. Que multiplica X menos 3, ou seja, 1 menos 3. Então, ficaríamos com menos 4, igual a A, vezes 2, vezes menos 2. Porque 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 4, igual a menos 4A. Vou passar lá para o outro lado. 4A igual a 4. Por quê? Menos com menos da mais, né? É como se eu multiplicasse a galera por menos 1. Então, A vai ser igual a 4 dividido por 4, que vai dar 1. Lindo! Achei o valor do A. Se eu achei o valor do A, eu achei a função. É só eu substituir. No lugar do A, eu coloco 1. Então, vai ficar Y igual a X mais 1, que multiplica X menos 3. Por quê? O 1 não vai fazer diferença ali. Aí, é só multiplicar. Fazer o produtinho ali, né? A distributiva. Distribui, senão tu se ferrói. Vamos tacar uma nessa hora. Olha que lindo. Lágrimas estão rolando. Estou sentindo isso. Vai ficar Y igual a tua vontade. X ao quadrado. Menos 3X. Tudo lindo. Zero trauma. Aí, eu vou multiplicar aqui. 1 vezes X vai dar X. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Y vai ser igual a X ao quadrado. Menos 2X. Menos 3. Aí, vamos lá. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Ele não quer a soma desses coeficientes? Pergunta é justamente essa. Ele quer a soma. Então, o A. Ele vale 1. O B, menos 2. E o C, menos 3. Acabou. 1. Olha o inimigo agê. 1 menos 2. Menos 3. Isso aí vai dar quanto? Vai dar menos 4, né? Tia Teteca. Menos 4. Deixa eu melhorar aqui, que ficou tortão. Vai ficar 1. Menos 2. Com menos 3. Isso aí vai dar. Fazendo a continha. Menos 4. Gabarito letra B. De bola. E essa foi uma questãozinha linda. Gostei muito dessa questão. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração. Ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!